Eu vou deixar o João Financeiro começar, porque ele é o cara. João, fique à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Marcelo Suave, nos canais da Rede João Financeira TV. E hoje, muitas dúvidas aí, muitas perguntas, né? Sobre o 13º salário, sobre esse adiantamento, 14º salário, o que vem por aí. Tem novidades? Temos novidades para trazer no vídeo de hoje. Vamos falar sobre consignados. Muita coisa importante, porque é as suas finanças que vão estar em jogo aqui. A gente quer trazer essas novidades e o Marcelo sempre absorve muitas perguntas lá no canal dele. E eu tenho a honra de vir aqui já no seu canal, Marcelo, e poder responder com o melhor do que eu tenho aqui. Com o melhor da minha humilde sabedoria para passar para vocês. Eu espero que as pessoas gostem. Vamos fazer o melhor aí e passar todas as informações que a gente puder. Se tiver dúvidas, perguntas, pode ir colocando no comentário. Marcelo, muito obrigado pelo seu convite e mais uma vez eu estar aqui. Vai ser um prazer responder todas as suas dúvidas e as dúvidas das pessoas que têm aí no seu canal também. Olá, pessoal. Muito bom dia. E aqui, assim, vocês sabem que eu aperto o João, né? Eu deixei ele falar porque é a estratégia mesmo. É pegar o cara com a boca na botija, como se diz por aqui. E o João sempre está preparado aí, né? João, muito obrigado por aceitar o convite, para a gente já fazer a primeira live desse ano, né? Para o povo, o povo quer saber, João. São três assuntos aí que estão aí, né? E um aí, a gente tem que ver como vai ficar, que é o 5%. Porque tem muita gente que já está negativado. A gente falou até 31 de dezembro que ia ficar. Hoje já é uma realidade, né, João? Então, os idosos que pegou os 5% já estão negativados. E tem aí, estão falando de 13º, embolou aqui, né, dona Ivanda? Com o 14º salário. E a gente vai falar disso tudo. Eu gostaria já de iniciar, já de falar dos 5%, João. Os 5%, você que tem uma amizade aí com o capitão, Alberto Neto, que foi o criador, né, dos 5%. Inclusive, você até me enviou um vídeo dele. Eu até postei aqui no meu canal o vídeo dele falando sobre os 5%, que ele ia lutar depois do recesso, etc e tal, né, o João. E eu queria te perguntar, João, você tem falado com o capitão, tem alguma novidade, o povo vai ficar negativado hoje, já não consegue mais, então, pegar empréstimo? O salário vai subir agora, a partir do dia 25 de janeiro. Esse aumento, eu consigo já pegar empréstimo para que se eu estava negativado? É um monte de dúvida, João, que o idoso ficou perdido agora, né? O salário vai aumentar, né, 112, se eu não me engano. Esse 112 vai me beneficiar se eu estou negativado? Tem chance desse trem voltar, se tornar uma lei definitiva? É isso que eu acho que a maioria dos idosos aqui, quase 12, querem saber, João. Excelente pergunta, Marcela, excelente pergunta das pessoas também, até para exemplificar aqui, por que eu tenho conhecimento, sabedoria para responder algumas dessas perguntas também sobre consignados, inicialmente falando. Eu trabalho já na empresa João Financeira, que as pessoas sabem, há mais de 18 anos, então, eu posso me dizer que eu sou especialista em finanças, em empréstimo consignado, porque eu estou há muito tempo nesse ramo. Então, para responder a sua pergunta já, e a pergunta das pessoas, com o aumento de salário, as pessoas inicialmente, agora, vão conseguir fazer um empréstimo? Não. Infelizmente, todas as pessoas que estão negativadas, que usaram o 5% do ano passado, agora não conseguem. Mas o que é negativado? As pessoas acham que vai ficar no SPC, no Serasa, não conseguem nem comprar nas lojas. É diferente. Ficar negativadas é com a margem. A margem é o quê? A parcela que pode comprometer para tirar um empréstimo consignado. Então, a gente vai ter que, agora, entender que quem recebe um salário mínimo, mesmo com o aumento, não vai conseguir fazer nada. Nem o aumento de salário, que é o contrato novo, nem o refinanciamento, e nem a portabilidade. Isso é muito ruim. Vai ter algumas salvações que eu vou explicar aqui, vai valer a pena acompanhar também, porque daqui a pouco a gente vai falar do 13º e do 14º. Sobre isso, então, Marcelo, a primeira coisa, é muito ruim, muito triste, por isso que a gente já tinha um plano, já sabia que isso poderia acontecer. Nós trabalhamos, mesmo em 2021, para tentar aprovar a margem. Não tivemos muita atenção lá do Congresso Nacional, porque tinha muita coisa, então, realmente, em jogo, em pauta também. A gente queria essa possibilidade do 14º para 2021, que também não aconteceu, que a gente já vai trazer novidades aqui para vocês, diretas do presidente também, novidades diretas da presidente, nós vamos falar aqui. E essa questão da margem agora tem duas grandes possibilidades, já que, a outra vez, foi uma medida provisória, né? E a situação das pessoas está desesperadora, quem ficou negativado, que não teve nem 14º, nem 13º no ano passado, e agora negativado fica pior ainda, não consegue dinheiro de lugar nenhum. Então, tem pessoas, infelizmente, correndo para agiotas, com a situação aí, quando fica desesperadora, acaba indo para qualquer lugar, né? O que é decepcionante, que é muito ruim, e o que eu não quero para as pessoas. Por isso que eu vou voltar agora a batalhar muito forte, com o contato direto com todos os deputados, isso facilita bastante, explicar o que o aposentado e o pensionista, porque essa realidade a gente vê no canal ali, né? Os comentários, a gente acompanha de todas as pessoas aí, e a gente começa a entender melhor a realidade, e a gente entendendo essa realidade, e tendo conhecimento para repassar isso para os deputados, em forma de um projeto de lei, em forma de uma ideia legislativa, a gente pode ajudá-las dessa forma. A fé, Marcelo, ela não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna as coisas possíveis. Então, nós temos que acreditar, mas acreditar, e muitas pessoas, ah, mas é uma ilusão, isso aí não vai acontecer, e já para, nós estamos falando agora da margem, daqui a pouco nós vamos para 13º e 14º. A margem já muita gente já duvidava, tu sabe disso, Marcelo, ela que acompanhou quando tivemos a grande vitória, você ajudou a fomentar também, mas quando eu estive dentro aí, um fator denominante aí, que realmente determinou, foi eu, graças a Deus, eu poder ter a oportunidade de participar lá dentro, do Conselho Nacional da Previdência Social, e poder falar. Isso foi uma coisa inédita, Marcelo, alguém poder participar, que não faz parte do Conselho, isso aí, realmente tem coisas que vêm dele, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque é coisa que ninguém acredita até hoje, como que eu, o proprietário, talvez, de uma empresa financeira, um youtuber, como você queira correlacionar, ter a oportunidade de falar dentro de uma reunião dessas. Então, foi uma operação divina, eu fui operado por ele para conseguir falar, e conseguir aí transformar a margem numa realidade para o Brasil inteiro. E aí, deu muita credibilidade, as pessoas começaram a acreditar ainda mais, só que muitas pessoas têm memória curta, né, Marcelo? E não entendem, não sabem dessa história, que foi realizado, foi um grande feito já, e claro que não fiz sozinho, preciso deixar muito claro, as pessoas, você, os outros, todo mundo que ajudou, fomentou isso, mas naquele momento, naquele dia, eu fui operado por ele, para conseguir falar, e para conseguir estar lá dentro daquela reunião, para ajudar as pessoas, porque foi muito bom, Marcelo, a margem salvou muitas pessoas, pode colocar no comentário, se foi bom, ou não foi bom, ter saído, gente, ter saído a margem, quando foi em 2021, foi muito bom, só que agora, quando terminou, está péssimo, então nós temos que lutar de novo, só que daí, muitas pessoas, que acham que uma coisa, é o 14º, é a ilusão, e tem muitos canais, que simplesmente batem, tem youtubers, que vendem ilusão, e eu vou entender, respeitar, mas eu aprendo muito, com outros canais, Marcelo, também, que batem muito contra, ou fazem, tipo, uma falta de respeito, com o trabalho de algumas pessoas, eles me ensinam muito, mas eles me ensinam, sabe o que, a como não tratar as pessoas, a como não fazer, como não ter o entendimento, do trabalho de uma outra pessoa, então eu aprendo, todo dia no YouTube, mesmo quem fala mal de mim, quem fala bem, eu aprendo todo dia, como não tratar as pessoas, e quando fala bem, como tratar as pessoas, entender o trabalho, e respeitar, e dos 5%, nós vamos ter novidades, agora, nos próximos dias, eu vou atualizar, lá no blog da João Financeira, também, eu atualizo, porque às vezes a pessoa, não consegue assistir os vídeos, né Marcelo, a gente vai colocar as novidades, lá no blog da João Financeira, vai ter novidades, agora, nos próximos dias, já, do cartão de crédito, do aposentado, porque vai ter uma... Estou perguntando aí, João, se vai aumentar o cartão, estou perguntando já aí. Isso aí, que eu estou falando lá, então se prepara aí, que eu vou passar lá, no blog da João Financeira, eu vou vir aqui no teu canal, falar também, Marcelo, vou avisar a você, porque nós temos essa amizade muito grande, então a gente se atualiza das novidades, eu aprendo contigo, coisas que você fala do seguro, que humildemente, é tão bonito, quando uma pessoa, ela não quer ser mais, que é outra pessoa, que ela aprende todos os dias, eu sou humilde, eu todos os dias, eu aprendo com você, eu aprendo com as pessoas, no comentário, como tratar, como não tratar as pessoas, eu aprendo todo dia, e sou humilde em dizer, que todos os dias, eu me renovo, quando eu durmo, eu já acordo no outro dia, melhor do que eu já era ontem, então eu me torno, a melhor versão de mim mesmo, todos os dias, e eu me esforço, para ajudar as pessoas, eu já acordo pensando, quem eu vou ajudar hoje, então nos próximos dias, vai ter novidades sim, do cartão de crédito, vai dar aí, um valor, e eu vou explicar, se vai valer a pena, pegar esse valor ou não, quanto vai ser esse valor, já nos próximos dias agora, porque tem um erro, que está acontecendo no INSS, Marcelo, só que ninguém está sabendo disso, é exclusividade aqui para o teu canal, tem um erro que está acontecendo, porque subiu a margem, diminuiu a margem, subiu o salário, só que no cartão de crédito, ele aumentou, porque subiu o salário, não diminuiu do cartão, então eu vou explicar isso agora, já nos próximos dias, quando isso estiver disponível, o pessoal vai começar a pedir, agora é agora, é nos próximos dias, eu vou avisar, lá no canal da João Financeira, eu vou vir aqui, e com certeza, em primeira mão, vai estar no blog da João Financeira, porque lá no blog, os repórteres aqui, os jornalistas que tem aqui, Marcelo, na equipe, uma hora eu vou fazer uma filmagem completa, de toda a equipe aqui, para te ver, os jornalistas, eles são mais rápidos que eu, porque eles estão, tem trabalho 24 horas por dia aqui, então eles vão atualizando, e muitas vezes, quando eu preciso me atualizar, eu vou ali no blog da João Financeira, eu pesquiso lá no Google, eu pego as novidades, e vai sim, cartão de crédito, e daí a gente já vai falar de margem, que tem duas grandes possibilidades, que é, sobre a emenda no projeto do Capitão Alberto Neto, e possível uma medida provisória para salvar, porque o desespero está grande, e aí a gente vai comentar sobre isso também, nos próximos dias, Marcelo. Lembrando que o cartão é que gera o RMC, né, João? Que tem muito aposentado que não sabe que o cartão dos 5%, que tem 5%, até então, ele gera o RMC, tem idoso que muitas vezes paga o RMC, e não sabe de onde saiu aquilo lá, né, então, é o seu cartão que todos, aposentado, pensionistas, servidores, né, João, só me engano, tem o direito aí de ter o seu cartão, muitos pagam o RMC, mas não tem um cartão, enfim, isso aí é uma outra história, eu que eu quero dizer é o seguinte, você tem o direito de ter o seu cartão, ele é seu, esteja ele na sua casa, no seu bolso, na sua bolsa, né, partindo aí, então, é 5%, então, há uma grande aí, expectativa do Capitão, é, dá uma, 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 uma ajudada aí, para poder manter aí, parabéns ao Capitão Alberto Neto, pela luta, e, e, pelo menos, João, eu acredito o seguinte, pelo menos, não ficar negativo, né, a gente nem está falando de mais empréstimo, a gente está falando de pelo menos não ficar negativo, eu acho que é o direito do cidadão, né, não ficar negativo, quando você compra e não paga, João, eu até entendo, se ficar negativo ali, o CPF, que é outra coisa, mas, o povo pegou dinheiro para comer, João, e aí, aí vai ficar negativo, eu, 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 eu não concordo com isso, eu sou a favor que fica positivo, tá bom? Vamos seguir viagem, você quer falar algum, algum comentário, alguma coisa, João? Quero, quero agradecer as pessoas que têm muito carinho, muito respeito ali, né, eu tenho alguma resposta aqui para as pessoas que estão colocando aqui, quero agradecer o carinho de todas as pessoas, eu vi que tem pergunta ali também, vou responder uma pergunta e vou responder um comentário, tem a Maura, que está aí no teu comentário também, é Maura Ciservincio, ela falou assim, ó, é só blá, 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 quero ver ele ajudar a devolver os aposentados o que nos foi roubado, então, primeira coisa, eu não sei nem o que foi roubado de você, né, então, se foi roubado de todo mundo, então, você não assiste o meu canal, provavelmente, todos os dias, então, todos os dias eu vejo pessoas felizes lá, porque eu ensinei como funciona o cartão de crédito, como receber o PIS e o PASEP, então, eu sou muito grato, muito feliz, por ajudar as pessoas, então, com certeza, a Maura é uma pessoa que não acompanha o nosso canal lá, mas eu agradeço ela, eu agradeço porque eu também aprendi com ela, como não tratar as pessoas, porque, realmente, se ela não entende o trabalho, fica até feio, constrangedor, para a pessoa que comenta, realmente, respondendo o comentário, e tem uma pergunta aqui, que o pessoal colocou aqui, como funciona esse cartão, tá, o cartão de crédito do aposentado é o RMC, tá, e justamente o Claudio colocou assim, ó, por que que ela zerou, exatamente, o Claudio fez uma pergunta perfeita, perfeita, tá, perfeita, porque é um erro do próprio INSS, e esse erro, Claudio, Marcelo, vai ser corrigido nos próximos dias, e aí, aí as pessoas vão ter margem disponível no cartão, porque o cartão, ele tem que subir a margem agora, e não diminuir, então, é um erro, que é uma controladoria, que o INSS está fazendo errado, porque o que reduziu, foi a margem do consignado, e não a margem do cartão, a margem do cartão, ela subiu um pouquinho, nos próximos dias, esse erro vai ser corrigido, pode liberar aí, uma margem disponível no cartão, para todo mundo, para todos, eu vou explicar sobre isso, quando for corrigido esse erro, então, não adianta eu explanar agora, Marcelo, falar de valores agora, falar de alguma coisa, que ainda não tem uma fundamentação básica, completa, vou falar um valor depois, não é, então, eu tenho muito cuidado, em falar as informações, mas isso aí, vai ser corrigido, e eu vou avisar, quem vai ter direito, quanto vai ter direito, e claro, que as pessoas vão ter o acesso, depois a João Financeira, para se caso precisar, e eu estou torcendo, para que não precisem, se precisar do dinheiro, a gente vai liberar em poucas horas, esse dinheiro, para todo mundo que precisar, Marcelo. João Financeira, o seguinte, meu amigo, 13º e 14º salário, 13º voltou à tona, por quê? Se uma coisa acontece, uma vez, a gente fica meio que assim, aconteceu duas, a antecipação do 13º, só me engano, foi duas vezes, se eu estiver errado, pode me corrigir, qualquer pessoa, sem problema nenhum, errar é humano, e a gente erra todo dia, aprende todo dia, são palavras suas mesmo. E aí, João, vê à tona aí, o 13º salário, também, que o povo já está aí querendo, etc e tal, para muitos, o 14º, deu uma esfriada, conforme eu mesmo fiz aqui, a enquete, mas o meu canal, de repente, João, seja diferente do seu, porque se você faz uma enquete lá, sobre, o seu pode dar mais, então, isso não é, não é uma questão de, ah, é universal, não é, João? Então, as pessoas pensam diferente, a gente tem que entender, tem que respeitar isso aí. João, financeira, a meu ver, é o seguinte, nós estamos aqui já no mês de janeiro, já é 6, eu não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer, é um ano político, é um ano, uma das maiores rivalidades políticas de todos os tempos, já estão aí, o cientista político já está analisando, João, a meu ver, a partir de julho, julho aí, só se fala em política, eu acho que vai dar um tumulto danado, não é, João? Até julho aí, tem muita coisa a fazer, julho ali, etc e tal. O 13º sempre foi pago, né, ali, nessas datas aí, nesses meses que eu falei, um pouquinho para frente, por aí. Tá, assim eu vejo, o 13º será pago em plena campanha política, para poder, talvez, dar uma guinada no presidente, mas só que é o dever já do idoso e ele já vai pagar aquilo que já é do idoso na data que seria. Um benefício, que eu vou colocar entre aspas, que já é do idoso, se ele antecipar agora, ele vai agradar muito o idoso também. Muita gente não quer, mas a maioria quer antecipar agora, para hoje, se fosse o caso. e tem o 14º desse meio, João. Eu queria, eu queria, já, eu já queria fazer uma pergunta emendada na outra, se você concorda comigo que depois de julho aí, vai, vai ficar um trem complicado, e o Bolsonaro não pode fazer muita coisa, porque ele já vai estar aí, há três meses da campanha, ele não pode fazer muita coisa, porque será, até aí, considerado aí, é uma compra de votos, vamos dizer, se ele beneficiar alguém com alguma coisa. Então, a luta grande é aí, até julho, por aí, para a gente conseguir alguma coisa para os idosos. A seu ver, João, o homem antecipa o 13º, e chegando ali, sentindo o cheiro da campanha, o cheirinho, ele solta alguma coisa, seja o 14º, ou outra coisa, ou você acha que o 14º vai ficar mais para frente, ou como é que está isso aí, João? Como é que está aí? Perfeito. Mais uma excelente pergunta, para você e para as pessoas entenderem, eu sei que você já sabe disso, tudo que for decisão política, benefício social, alguma coisa assim, decisão política, depois, no ano eleitoral, não pode acontecer, mas tudo que for decisão judicial, então, tem muita coisa que pode acontecer ainda, fora isso que eu já vou falar, então, revisão do FGTS, revisão da vida toda, tudo que for decisão judicial, ainda pode acontecer, então, tem muita coisa que vai vir ainda, coisa boa para o aposentado, que a gente vai poder batalhar, sobre decisões judiciais, agora, decisões políticas, primeiro, 13º salário, depois 14º, a gente sabe, que o governo já fez isso, os outros anos, isso não vai ser um benefício real, é claro que ajuda, né, mas na minha opinião, não conquista as pessoas, né, isso aí ajuda, o próprio Paulo Guedes, no ano passado, falou, nós vamos ajudar os mais pobres, nós vamos fazer essa antecipação, do 13º salário, só que nos outros anos, demorou mais tempo, né, nos meses adiante, de fevereiro, março, ali para adiante, que foi feito, porque a LOA, que é a lei orçamentária anual, que define todos os gastos do governo, ela demorou para ser votada, esse ano ela já está pronta, e já foi votada, tudo que está no orçamento, já está lá, o 13º já está lá, a parte da Previdência Social, já está lá, agora, só fazer uma antecipação, ela não vai conquistar as pessoas, o que ela deve acontecer, aí, isso está iminente de acontecer, porque o desespero das famílias, das pessoas, está muito grande, em uma pesquisa que eu fiz no canal lá, as pessoas querem, sim, o 13º salário antecipado, elas querem e precisam, então, isso deve acontecer já, e pode acontecer muito antes, que as pessoas imaginam, assim que eu já souber datas, eu vou passar, e a grande pergunta que as pessoas fazem, mas, a antecipação do 13º inviabiliza totalmente, o 14º salário, isso não, eu digo com toda certeza, não inviabiliza totalmente, porque, o 13º já está lá, o dinheiro, já está separado esse recurso, agora, o que as pessoas têm que entender, volta os trabalhos agora, Marcelo, para o 14º salário, no dia 1º de fevereiro, elas voltam os trabalhos, aí, a CCJ vai ter que receber, o 14º salário lá, tem que passar na CCJ, e para passar lá, vai ter um novo relator, o cara que vai ter que ser, muito inteligente, em já saber, já, a questão dos recursos, que o governo, não se sentiu satisfeito, com isso, o próprio presidente, Jair Messias Bolsonaro, disse que não vai taxar bancos, ele já disse isso, então, não estou falando mentira nenhuma, foi o próprio presidente que disse, que não vai taxar bancos, ou seja, ele não vai tirar dinheiro dos bancos, não vai colocar taxas em cima do banco, para pagar para os aposentados, ele não vai fazer isso, ele disse isso, muitas vezes, quantas vezes ele disse, já mudou de opinião, é a primeira coisa, né, ele fala algumas coisas, e muda de opinião, então, uma hora ele vende picolé, outra hora ele vende sorvete, isso é uma das coisas, mas, aí o novo relator pode mudar o valor do 14º salário, pode diminuir o valor, que hoje é até dois salários mínimos, as pessoas vão ficar contentes, se for um salário mínimo, Marcelo, vai ajudar bastante, já se for só um, se for meio, já vai ajudar bastante, porque é melhor que nada, e se não for para todos, também já vai ajudar, porque, na minha opinião, tem que ser feitas algumas alterações, ele está muito aberto ainda, o projeto, ele pode fazer muitas diminuições, ainda no valor, no número de pessoas, porque ele está aberto para aposentado, para pensionista, para auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-eclusão, não que todos não tenham que ter esse direito, mas, com certeza, são pessoas aí que recebem um valor bem acima, que não estão com dificuldades, que eu já entrevistei pessoalmente aqui na cidade, e disse, João, eu não preciso do 14º salário, porque tem aposentado que está bem aposentado, que nem tem empréstimo, e que ainda trabalha, então, é quase uma injustiça, ela disse, João, eu acho injusto eu receber, então, com certeza, precisa ser revisto, isso pode mudar valores, tem pessoa que Marcelo não sabe para onde saltar, então, pode ser revisto, precisa ser revisto, para que a gente consiga esse pagamento, porque do jeito que está, é muito difícil, Marcelo, tem que ter alterações, e alterações vão acontecer, a própria presidente de aqui, se ela estava em uma live, eu liguei para o telefone dela, comecei a dar toque nela, que eu consegui o número pessoal, comecei a ligar, até que ela me respondeu na live dela, ela tem um vídeo aqui, já toquei no meu canal também, e ela respondeu, falou o meu nome lá no canal, e eu vi que vários outros canais rodaram o vídeo, de ela falando o meu nome, só que eles cortaram falando o meu nome, só ela respondendo, então, porque ninguém quer dar o mérito, ninguém para quem corre atrás, então, nem me sinto atrapalhado por isso, eu só quero lutar, e quando der resultado, vai ser o resultado de todo mundo, mas ela falou que vai receber na CCJ, vai nomear um relator, então, a gente sabe que vai vir coisa por aí, agora, se vai acontecer ou não, como é que vai ser as alterações, eu não tenho bola de cristal, eu não posso dizer, vai acontecer isso, não vai, mas eu sei que vai ter mudanças, vai ter alterações, tem chances reais disso acontecer, tem dificuldades reais disso acontecer, mas eu já vi, eu já ouvi falar, e já está escrito no livro sagrado, que o Davi venceu Golias, e com uma pedrinha bem pequenininha, então, pouca gente acreditava nisso, e eu já vi isso acontecer também com a margem, nada mais posso dizer, quem tem fé, as fés que as pessoas têm, podem fazer acontecer alguns milagres aí, que todo mundo duvida, né? Ô João, eu não sei se eu estou enganado, você falou uma, você teve uma fala aí, que o décimo terceiro, ele pode chegar talvez até antes, eu acho que, não foi talvez com essas palavras, mas foi com essa intenção, até antes mesmo do, entre aspas, previsto, né? Porque o previsto pode ser abril, maio, mas pode ser também depois. Ô João, você, a seu ver, quanto antes saiu o décimo terceiro, ou o décimo quarto, que eu acredito que o décimo terceiro sai primeiro, mas você talvez pense diferente, mas isso aí é só um, isso aí é democracia, mas vamos lá, quanto antes o décimo terceiro sair, vamos dizer que ele sai agora já em fevereiro, isso é um exemplo, tá pessoal, não estou, eu não tenho fonte nenhuma para falar isso, a fonte é a minha cabeça mesmo, o cabeça branca, né João? Quanto antes o décimo terceiro sair, viabiliza ainda mais uma possibilidade de algo ainda para o idoso, você pensa comigo, ou quanto mais demorar o décimo terceiro, por quê? Vamos aqui imaginar, João, o décimo terceiro ele sai mesmo em qual mês, o certo ali é julho, agosto, por aí, né? Setembro, por ali. Então, João, se o governo não antecipar nada, aí a gente chega lá, não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer, a gente passa fevereiro, março, abril, maio, junho, por exemplo, o governo quieto, todo mundo vai imaginar o quê? O décimo terceiro vai ser pago na data certa, na data certa lá. Nesse caso, o idoso ele perde meio que a esperança. Agora, eu acredito assim, se o décimo terceiro sair logo agora, no início do ano, viabiliza a gente lutar por uma outra coisa, porque senão, a gente vai ficar aqui o ano inteiro aqui, batendo, 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 e o governo não tem dinheiro para pagar décimo terceiro, décimo quarto, no mesmo mês, pessoal, isso é um absurdo até falar, né? Ou uma diferença de dois meses. Mas se for ali juntar início e entre aspas, fim do ano, você acha que viabiliza mais, João? Nós temos que olhar, é uma excelente observação, com certeza, mas se a gente começar a analisar os dois lados da moeda, vamos fazer as duas versões que podem acontecer. Se antecipar muito rápido o décimo terceiro salário, como está se desenhando isso acontecer, antecipar, digamos que em fevereiro, ele queira ou não, ele joga um balde de água fria em cima do décimo quarto, isso é indiscutível, não estou aqui para falar mentira, isso, porque, ah, mas nós já pagamos antecipado o décimo terceiro, eles já têm dinheiro, agora querem o décimo quarto. Então, esse é um dos lados da moeda que a gente pode pensar. Também, se antecipar rápido, eles vão jogar um balde de água fria no décimo quarto, que a gente sabe que mesmo de qualquer situação, o décimo quarto é muito difícil, eu vi que tem algumas pessoas aqui, e eu agradeço a responsabilidade, o respeito das pessoas que estão aqui no comentário, é muito bom, até a Sueli falou ali, disse que não vai falar nada, porque em respeito ao teu canal, eu acho muito bonito isso, as pessoas respeitarem a opinião das outras. Só que, pela fé, ela falou pela fé esperar o décimo quarto, ele é muito difícil, muito difícil o décimo quarto, eu estou falando a verdade. Agora, se começar a não antecipar o décimo terceiro salário, o décimo quarto, ele tem uma validada. Se as pessoas não sabem, vão ficar sabendo o décimo quarto, ele tem uma validada que só pode ser até março, depois de março já era, depois de março tchau. Então, se demorar o décimo terceiro, pode melhorar, aumentar um pouco mais as difíceis chances do décimo quarto salário. Isso precisa ficar claro para as pessoas, porque a validade máxima passou de março, porque o projeto, ele prevê o pagamento para março de 2021, março de 2022, e março de 2023. Passou disso aí, aí dá para enterrar o décimo quarto salário, dá para fazer o enterro, que nem alguns estão pedindo ali, enterro o décimo quarto, daí dá para enterrar, dá para trazer o caixão, aquele que tu já fez aqui no canal também, mas daí dá para enterrar. Só que a gente sabe que tem essa difícil chance, e eu sou aquele que eu gosto de lutar, eu fui criado assim, a lutar até os 48 do segundo tempo, e graças a essa luta também foi trazido os 5%. Eu posso dizer para vocês que o Marcelo sabe, e pode até colaborar aqui com a minha fala, se até os 49 e meio do segundo tempo, eu estava pela margem onde muita gente já tinha desistido, e deu certo, veio a medida provisória, porque foi batido assim a tanto o machado, que o machado já não existia, eu já estava só com o cabo do machado, e quando terminou o machado, eu comecei a bater com a mão, na margem, deu certo, e a mesma coisa eu faço o décimo quarto, sabendo, sabendo e deixando claro que é muito difícil, mas se não tiver fé de nada, como é que tu vai conquistar alguma coisa na tua vida, tu não vai ter fé, se tu está fora do exército de Deus, se tu está lá fora, como é que tu quer que ele te dê uma armadura para te fazer alguma coisa, como é que tu quer que Deus te dê uma espada para te lutar e fazer alguma coisa, se tu não tem fé em nada, se tu não acredita em nada, então eu acredito, e a fé ainda, ela é acreditar naquilo que não se pode ver, e a fé não torna as coisas mais fáceis, ela torna as coisas possíveis, e se eu não acreditasse, então tá, não tem mais décimo quarto, eu vou começar nunca mais a falar nada, e daí ninguém mais começar a cobrar o décimo quarto salário, tu acha que tem alguma chance daí, se já é pouco de acontecer, daí não tem mais mesmo, então esse é o meu trabalho, e as pessoas precisam entender isso, e eu sei que você respeita, eu sei que tem pessoa que respeita, mas é isso aí, e eu não desisto nem a pau, pode vir o bispo, pode vir o bicho papão no comentário aqui, falar alguma coisa, enterra, faz não sei o que décimo quarto, eu dou-lhe pau, Marcelo, e não quero nem saber, porque depois que sair, as pessoas algumas vão ter gratidão, mas eu não espero a gratidão, eu espero só o sorriso, a felicidade, a melhoria das condições financeiras das pessoas, é isso que eu espero, se eu ver alguma pessoa feliz, se eu ver alguma pessoa sorrir, melhorar alguma coisa na vida dela, seja através das minhas palavras, seja através de algum projeto, alguma coisa que eu consiga concretizar, a minha vida torna mais feliz, e eu fico feliz quando eu venho aqui no teu comentário, aqui no teu canal, porque eu posso falar livremente, porque a minha vida é um livro aberto, eu vivo o que eu falo, e quantas pessoas você conhece na sua vida, você que está assistindo aí o canal, que fala um monte de coisa e não faz nada, não faz bosta nenhuma, não faz merda nenhuma, dá para dizer mesmo, não faz nada, só fala um monte de coisa, que eu isso e aquilo não faz nada, e eu posso falar com plenitude, com a certeza que eu vivo o que eu falo, que eu me alimento bem, que eu me acordo cedo todos os dias, que eu amo a minha família, que eu cuido do meu filho, que eu cuido da minha esposa, que eu cuido dos meus funcionários, que eu cuido das minhas empresas, e eu gosto das pessoas, e eu quero o bem das pessoas, e por isso que a minha vida é um livro aberto, é água, a minha vida é água, é vida, é transparente as minhas falas, e por isso que eu me sinto tão bem em falar, porque o que eu sei eu falo, e o que eu não sei eu aprendo, e difícil é aquilo que você ainda não aprendeu, que você ainda não executou, e todos os dias eu me renovo, cada dia eu me torno a versão melhor de mim mesmo. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu vou apertar o João Financeira, e ele que fique vermelho, não quero nem saber. Eu quero dizer uma coisa aqui para o povo que está aqui, curtindo, agradecer todo mundo, uma pena que não dá para falar o nome de todo mundo, porque a gente está aqui, hoje pessoal, pedir desculpa, levar a informação mesmo, os assuntos que estão bombando na internet aí, é isso aí, é margem, é 13º e 14º, é o pau que está quebrando. Eu quero dizer, pessoal, que o João, ele fala do 14º, praticamente todo dia, não é, João? Acho que todo dia o João alguma coisa fala. E eu quero dizer, pessoal, que para o João Financeira, e as empresas dele, conforme ele falou, isso não é bom não, tá? Eu quero dizer aqui, em nome dele, talvez ele pode ser contra, isso não é bom não, o 14º, para ele, para as finanças do João Financeira, porque se pagar o 14º salário, você não vai pegar empréstimo. O João é dono de Financeira, né, João? Você vive, a sua família, os seus funcionários, mas o Lucas está aí, inclusive eu quero mandar um abraço, agradecer muito o Lucas, viu, Lucas? Você sempre está ajudando nós aqui, você sabe do respeito e a admiração que eu tenho no seu trabalho. Mas, pessoal, se vocês receberem, por exemplo, o 14º agora, um exemplo, e liberar margem amanhã, pode ser que a pessoa que recebeu o 14º não pegue o dinheiro amanhã, não vá usar a margem. E o 14º não dá margem. Você está entendendo? Não dá margem. Então, isso, o João, na verdade, é ruim para ele, mas ele está fazendo isso, está lutando aí para o 14º, que isso, na verdade, vai atrapalhar as empresas dele aí, os funcionários aí, porque, para ele, seria melhor o quê? Vamos liberar 100% para todo mundo aí, a margem, para todo mundo pegar dinheiro emprestado, não é, João? O João é a vida dele, vai dar um trabalho digno, pessoal, vai dar um trabalho de uma forma. Tem gente que odeia advogado, eu vou fazer o quê? Ah, que defende bandido, na hora que seu filho assassina uma pessoa, ah, é o meu filhinho, eu quero levar uma marmita para ele, doutor, agora, agora seu filho é anjo, mas antes, você falava que bandido bom e bandido morto, né? Então, tá bom, então, cada um respeitar aí, a área do outro aí. João, para finalizar a pergunta, de um milhão de dólares, e não, não faz o rodeio também não, de zero a dez, João, o 14º salário, meu amigo. Uma excelente pergunta, sobre a chance do 14º, né? E eu achei importante que me perguntassem... Eu falei 14º, né? Eu falei 14º? 14º, isso, de 14º salário. Zero a dez, João, já estamos aqui em 2022, janeiro, já tá indo, o povo tá falando 13º, você aí, tá nos 10º, ou como é que tá aí? A chance agora, nesse ano, agora, eu já considero como 4, né? Menos de 50% de chance, né? 4, e sendo um bem razoável, no número 4 ainda, né? Porque não está na LOA, é um problema, é um problema não estar na lei orçamentária anual, a CCJ tá segurando esse projeto, que é péssimo, tá? Mas, se fosse nota 1, eu ia continuar batalhando com a mesma força, então nós temos menos da metade das chances de sair 14º salário, pra não dizer ainda menos, porém, ainda tem chance, se tivesse nota 1, se tivesse menos, porque vai depender muito do próximo número que eu vou dar agora, que a gente vai fazer de novo essa pergunta, do que a Bia vai fazer agora no dia 1º de fevereiro, porque ela disse que vai nomear um relator logo, então vai depender de quanto tempo vai demorar, porque tem que chegar na CCJ, tem que passar no Senado, e você sabe muito bem que eu quero ver, quando sai a votação de um projeto importante, assim, que na última vez tinha 28 mil pessoas assistindo, quem é que vai votar contra, Marcelo? E daí eles têm que fazer um jeito, eles têm que fazer um jogo e não chegar na votação, eles não querem chegar pra votação, porque é impossível ir contra um exército de pessoas que querem alguma coisa, e quem é que vai ter coragem de ir contra? Então eles fazem um jogo pra não chegar lá ou pra não precisar votar, só que o aposentado, penso em que as pessoas que assistem, não conseguem mais, não são mais enganados, porque eu vou lá, fala a verdade, você fala a verdade, tem muito canal que fala a verdade, agora, o aposentado precisa saber quando tá enganando, quando tá mentindo, porque a verdade sempre vai aparecer, e por isso que eu venho transparente falar as coisas, quando chegar lá agora na CCJ, ou que atitude ela vai tomar, aí nós vamos ver, só que eu vejo muitos canais, só que as pessoas julgam um livro pela capa, entendeu? Ah, eu assisti lá, mas diz uma coisa, não sei o quê, vai assistir o conteúdo pra explicação do que quer, porque só lê o título, ah, o João falou tal coisa, não sei o quê, que já saiu, não sei o quê, vai lá assistir pra entender, muitas pessoas julgam o livro pela capa, muitas pessoas julgam a pessoa pela cara, e não pelo coração, isso tá acontecendo muito nos dias de hoje, só que as pessoas que abrem aquele livro, começam a ler, ver o seu conteúdo, ver o que tem no coração da pessoa, elas começam a entender que era diferente do que julgar as pessoas pela imagem, por entender, não, mas ele usa gravata, ele tá sempre bem ajeitado, é porque ele é rico, e uma vez eu fiz uma reflexão aqui, e acabei errando na reflexão, que diz assim, é mais fácil um rico entrar, é o mais fácil, agora eu quase errei de novo, agora aqui, o Lucas até tá sorrindo aqui, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, só que muita gente vê isso e ainda interpreta errado, porque o que significa isso, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, antigamente, no tempo do rei Salomão, essa tal agulha era como portais, eles eram portais, e os camelos, eles tinham que entrar nesses portais, e os camelos se curvavam, então eles faziam a curvatura, que significava, e que eles tinham respeito, eles entravam no reino dos céus pelos portais, não teoricamente por agulhas, e um rico que não conseguia se curvar, que não servia as outras pessoas, que vivia de cabeça erguida, ele não entraria nos portais, ou seja, no reino, e muitas pessoas acham que é o rico da riqueza, e é por não servir as outras pessoas, e eu, se eu sou rico, financeiramente é uma coisa, mas eu sou rico por servir as outras pessoas, por ter gratidão a Deus, e isso é muito diferente, e tem muitas pessoas que continuam julgando um livro pela capa, e vê cara, e não vê o coração. Eu estou muito feliz de ver a dona Lina ali, ela é até membra, a dona Lina, ela foi receber o seguro, João, no banco, e ela levou dois ou três tiros na porta do banco, foi para a UTI, ficou lá, entre a vida e a morte, e ela, estou muito feliz de vê-la aqui, acho que todo mundo está feliz, essa mulher sofreu bastante, e o banco aí, devolveu a ela 72 mil reais, dona Lina, muito obrigado, para a senhora estar aqui, com a gente aqui de volta, ficamos preocupados com a senhora, a senhora que sofreu tanto, muito obrigado, a gente está feliz aqui, de ver a Peronice, os povos dos grupos aí, é os anjos, os grupos nossos agora são anjos, que estão aqui sempre com a gente, curtindo e compartilhando sempre os canais, pessoal, pessoal, queria agradecer muito vocês aí, o João esclareceu algumas coisas aí, e a gente tem que ser realista, não é, João? O 14º salário, hoje de 10, ele é 4, agora, onde há 1, também há esperança, por que não? Por que não? eu estou apostando na antecipação do 13º, mas eu queria que saísse o 14º também, com o idoso, ô João, eu não queria que o 14º saísse agora, eu queria que o 14º saísse em 2020, em 2021, já tivesse sido pago, João, a segunda, e agora, João, a terceira, e o ano que vem, a quarta, mas infelizmente, João, eu acho que ter pressa com a política é outras coisas, porque a fome parece que não tem pressa para os políticos, porque o idoso já está desde 2020 sofrendo, março ali por ali, sofrendo e até agora, então se tivesse morrido de fome, por causa do político, teria morrido, porque já vai aí, para três anos aí, o povo esperando, e merece, esse povo maravilhoso que sempre está nos seguindo, João, eu tenho fone aberto para você, um beijo para esse povo maravilhoso, tá, a Peronice está aqui, e João, você sabe que pode falar o que você quiser, que aqui, você faz igual ao Faustão, João, você é sócio, né? Olha que lindas palavras aqui, Marcelo, eu fico muito feliz aqui, eu gosto muito de ver os comentários aqui, a Maria Nilda, ela falou assim, é verdade, João, conhece pessoas que a vida toda é revoltada, com pessoas que vivem, uma vida financeira em abundância, mas não fazem nada para melhorar a vida, e quantas pessoas você conhece, que são ricas financeiramente, falando, e a riqueza, riqueza quando fala, não é só financeira, a verdadeira riqueza é servir, é ajudar as outras pessoas, essa é a verdadeira riqueza, porque quantas pessoas, a maior prova de tudo isso, Marcelo, é quantas pessoas que estão aqui, pode colocar no comentário, quantas pessoas você conhece, que estão cheias de dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro, e vivem uma vida medíocre, não ajudam ninguém, não conseguem ser felizes, ou vivem intocados em casa, vivem em depressão, quantas pessoas você conhece, aí talvez que seja, infelizmente, da sua família, que estão cheias de dinheiro, mas não ajudam ninguém, não conseguem dizer um oi, não conseguem dizer um bom dia, elas vivem fechadas no cerco delas, não conseguem viver uma vida em abundância, uma verdadeira vida de riqueza, em servir, e ajudar as outras pessoas, e graças a Deus, cada dia mais, eu estou entendendo essa palavra, eu estou conseguindo fazer uso, viver, saber e fazer, porque saber e não fazer, é o mesmo que não saber, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que estão assistindo esse vídeo, eu digo aqui, que eu estou muito feliz, de corpo, alma e coração, por ter um canal no YouTube, onde eu posso ajudar as outras pessoas, e quero fazer aqui, palestras na cidade, em vários lugares, já fui convidado pela igreja também, ajudar palestras financeiras, palestras aqui, que ajudam as pessoas, isso aí, me engrandece, me deixa feliz, Marcelo, muito obrigado pelo teu convite, e assim que eu tiver novidades, eu volto aqui também, e pesquisem lá no grupo, lá no YouTube, no Google, no Google, blog da João Financeira, vai ter novidades para vocês, um abração Marcelo, obrigado por você ser essa pessoa especial, e todos vocês que estão no comentário aqui, que colocaram amém também, que disse Deus abençoe, eu estou muito feliz, pela gratidão, e a gratidão, salva sim as pessoas. Obrigado pessoal, fiquem todos com Deus, forte abraço João, Lucas, um abraço,